São 6 horas e 40 minutos, mas ainda falando, gente, sobre esse calorão, né? Com esse calorão e baixa umidade relativa do ar, até as aulas nas escolas, gente, precisam ser modificadas. E com este clima, os alunos têm agora um novo acessório indispensável na sala de aula. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. Três lagoas têm registrado temperaturas acima de 38 graus. Um calor extremo e os moradores ainda enfrentam níveis críticos com a baixa umidade relativa do ar. Terça-feira, 3 de setembro, Três Lagos ficou entre as cidades mais secas do Brasil. A umidade do ar atingiu apenas 7%. E o clima tem mudado o comportamento das pessoas. Na sala de aula, não é diferente. Inclusive, se tornou tema da aula de ciências para o sexto ano da escola estadual João Magiano Pinto, o JOMAP. A umidade do ar tem a ver com a quantidade de vapor de água que tem no ambiente. Quando está esse calor, o ar está seco, não tem chuva. O que acontece? O vapor seca. Então, a umidade do ar abaixa. O ar fica seco. A nossa garganta não aguenta. Os olhos ressecam, o nariz resseca, a boca resseca. Por isso que a gente tem que hidratar com a água. Então, a umidade do ar tem a ver com a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera, no ar, no ambiente. Sem chuva, sem evaporação, não tem vapor de água no ambiente. Então, isso quer dizer umidade baixa. Nós temos uma porcentagem de umidade que tem que estar no ar para estar uma saúde legal. Mas nós não estamos com as queimadas, com o fogo. Com tudo isso, a umidade está caindo mais ainda. Em Três Lagos, são mais de 13 mil alunos na rede estadual de ensino. E a maioria das salas de aula é equipada com ar-condicionado. A coordenadora regional de educação, Marisete Bazé, explica que as aulas de educação física foram suspensas. A medida atende o protocolo da Secretaria Estadual de Educação. Nós temos um protocolo de atendimento e de providências contra isso já. Por exemplo, suspender as aulas de educação física, que essas aulas sejam dentro da sala de aula ou num lugar sombrio. Que o aluno leve a sua garrafinha de água e enche toda hora. E se o aluno passar mal, tomar todas as providências cabíveis, ligar para os pais. Então, a gente estava sempre voltando isso, organizando isso. Por exemplo, ontem à tarde, faltou água duas horas, né? E a gente autorizou que esses alunos fossem para casa, porque ficar numa escola duas horas sem água, né? Então, é essas providências que a gente está tomando. E com isso, os alunos adotaram um novo acessório. As garrafinhas. Elas estão presentes dentro e fora de aula. Os estudantes do período vespertino são os que mais sofrem com este calorão. Os professores têm pedido para que os alunos levem as garrafas e se mantenham hidratados. Como pontua a diretora da escola JOMAP, Lourdes Alves Neres. Nós estamos orientando a trazerem a garrafinha de água de casa, mas também para repor aqui. Porque só o copo ou com a mão, do jeito que eles bebem, não é suficiente. Então, a orientação é trazer uma garrafinha para repor a água. Não ficar correndo, não fazer atividade física. Com as altas temperaturas que vêm sendo atingidas aqui em Três Lagoas e com o nível crítico da umidade relativa do ar na casa dos 7%, as atividades aqui nessa escola estadual teve que mudar, principalmente na alimentação. A escola está oferecendo frutas ricas em hidratação, como a melancia. Com uma alimentação mais leve, o risco de uma criança passar mal é bem menor. Segundo a diretora da escola, nenhuma criança passou mal. Mas ela notou que muitos alunos têm apresentado atestado médico com problemas respiratórios. De passar mal, a gente não tem casos em que passou mal dentro da escola, mas a gente aumentou o número de atestados médicos, tanto dos estudantes quanto dos profissionais, professores. Então, assim, a gente está constante, principalmente com problemas respiratórios. Então, às vezes a criança já vem, aí pede para poder ir embora, mas assim, a gente está com bastante casos, sim, aumentou. Na rede municipal de ensino, a assessoria de imprensa da prefeitura informou por meio de nota que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a CEMEC, tem orientado a atenção redobrada com os alunos e as aulas de educação física também foram suspensas. Não chegou ao conhecimento da pasta situações de alunos que passaram mal durante o período de aula. As unidades da rede municipal de ensino, com orientações sobre cuidados e ações necessárias para garantir o bem-estar dos alunos e trabalhadores da educação em dias de muito calor. Esse mesmo comunicado foi reforçado a todos na semana passada.